Vamos aqui na frente, pra deixar sua mensagem, presidente do PSDB, vereador Luiz Paulo! Boa noite, povo do 12! Muito bonito, gente! Muito maravilhoso! Eu quero tirar essa noite pra agradecer. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui nesse momento. Que tiraram o momento das suas casas pra ouvir aqui as nossas propostas para governar essa cidade por mais quatro anos. Quero agradecer a vocês e suas casas que receberam cada vereador, trazendo as suas propostas de bem, propostas de amor à nossa cidade. Quero agradecer a vocês e suas casas que receberam o Arthur e o Vadico, trazendo as suas propostas, as propostas de amor, as propostas solas de progresso pra nossa cidade. Quero agradecer também a nossa oposição, que ficaram o tempo todo nos filmando, nos fotografando, tentando intimidar a nossa militância. Quero agradecer a nossa oposição, que em vez de estar mostrando propostas na nossa cidade, estão de casa em casa nos defamando, mentindo sobre a nossa moral. Mas isso faz parte da democracia, senão nós não formaríamos opinião sobre vocês, que governaram essa cidade por quatro anos e acabaram com ela. Por fim, eu quero agradecer a Deus por ter me dado mais essa graça de estar aqui falando pra vocês. Desde 1988, a cada dois anos eu subo num palanque dessa cidade, ou pedindo voto pra um candidato a prefeito, ou pedindo voto pra um deputado. E sempre ajudei a trazer o progresso pra nós. E nós não escondemos os nossos candidatos, não. Os nossos ex-prefeitos estão todos aqui. Estão aqui com muito orgulho o Marinho, que foi o nosso primeiro. Está aqui o Tim Fragoso, está aqui o Breno, está aqui o Arthur de novo, que vai vencer esta eleição e vai voltar para a sociedade guerreira. Muito obrigado, gente. Beleza, Luiz Paulo!